Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria e uma benigna São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final. Mais um convite à oração antes do nosso descanso. Jesus passava na terra. Cuidava com amor e solicitude dos discípulos, a quem ensinava seu evangelho. Da multidão, que alimentava no corpo e na alma. Das crianças, a quem falava com muito carinho. Mas, acima de tudo, eram os enfermos e os doentes, a quem ele consolava, aliviava, trazia conforto na fé e o benefício da saúde tão desejada. Nossos olhos se fecham, nossa alma, nossa afeição nos transportam junto de Jesus. Ele passa, nós nos aproximamos. Ele exige a nossa fé, nossa crença no homem Deus, pleno de poder e de bondade. Nós cremos na missão salvadora do evangelho, na sábia providência de Deus em todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Mestre. Nós cremos como o cego Bartimeu, cuja história São Marcos nos conservou. Jesus passava, e ele começou a bradar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mandavam que se calasse. Ele gritava mais alto. Jesus pediu que ele se aproximasse. Então, o estimularam. Anima-te, ele te chamou. Vai. Ele deixou seu manto e, exultando, se aproximou. E Jesus, cheio de bondade. Que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Vai. Tua fé te salvou. E ele viu e louvou ao Senhor. E acompanhava Jesus. Irmãos, com toda fé, voltai os vossos olhos para o vosso crucifixo. Rezai como os prediletos de Deus. Como o filho de Timeu, rogai com confiança. Com fé, que não é sentimento nem sentimentalismo. Não é preciso sentir a fé, inflamar-se a fantasia, como ver-se a imaginação ou se encherem de lágrimas os olhos. A fé é uma decisão de vossa vontade e da vossa inteligência, uma prece de vossa alma, um prado de vosso coração de filhos de Deus. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Prestai esta homenagem ao Senhor. Acreditai no homem Deus, que nos redime com seu poder e bondade. Aceitai, à luz do Evangelho de Jesus, a providência misteriosa de Deus, que escolhe nossas vias e estende todos os nossos caminhos. E vivereis a vossa crença, a fé que vos salva, que adoça as vossas dores, que vos purifica e guia as vossas orações. Olhai, junto ao leito, sobre a mesa ou na parede, ao lado do crucifixo, a imagem de Maria, aquela que acreditou, a que foi bem-aventurada na sua fé, nossa Mãe, que sofre por nós. Ela junta as vossas mãos, suaviza o vosso coração e floresce vossos lábios. Na prece de vossa fé, porque os que sofrem, prediletos do Senhor, são também os mais acariciados por Maria. Trecho do livro Consolando os que sofrem, de Dom Antônio Maria Alves de Sequeira. Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.